Você que é de samba Lá, 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 eu quero ver todo mundo sambar, sambar Lá, 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 eu quero ver todo mundo sambar Mostra o balanço que vem do sangue, se alguém caço o ar, não sangue, se desguir e do mal falar Faço questão de ser brasileiro, que me mostro depois de janeiro, na avenida da escola a cantar Você que é de samba, levante e vem mostrar pra essa gente que é bamba sambando É roda, é roda que vem girando, vem machucando as cadeiras da nega cantando Lá, 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 eu quero ver todo mundo sambar Lá, 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 eu quero ver todo mundo sambar Mostra o balanço que vem do sangue, se alguém caço o ar, não sangue, se desguir e do mal falar Faço questão de ser brasileiro, que me mostro depois de janeiro, na avenida da escola a cantar Lá, 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 Eu quero ver todo mundo salvar